Se não é um líder, tem que ser o governante. Tem que ter uma ordem que diga, professora Sandra Azevedo, a senhora, por favor, poupe a água de que forma? Tem que dizer como. Olhando o seu vaso sanitário, se a água lá está tremendo, se está tremendo, chame alguém. Veja se a senhora tem vazamentos nas torneiras da garagem, nas torneiras do tanque, nas torneiras do quintal, porque costumam estar ali pingando. E assim vai, tem que dar ordens específicas para cada um, para que as pessoas tenham ali uma base para saber o que deve fazer para poupar água. E vir na conta o resultado disso, olha, a senhora diminuiu 5%, ou a população, já que não é um problema de ordem pessoal ainda, é coletivo, a população diminuiu 5%. Não está bem, não estamos satisfeitos, precisamos passar para 8%. Mês que vem, a senhora continue fazendo isso e apertando. Tem que ter atitudes. E o parafuso, o aperto do parafuso, é proporcional à disponibilidade. Funcionou, entrou no quadro que o dirigente desejava, pronto. Não entrou, aperta mais. Até que tenha a coerção de dizer, a senhora está proibida de usar água todo dia, vai ser um dia sim, um dia não. Isso é bom? Isso é péssimo, ela mostrou. Enfim, é notório que isso é ruim, além do desconforto. Tem outras tantas consequências subjacentes que devem ser esclarecidas para que a população saiba que isso é ruim. Então, senhores, olha, aumento tarifário. É notório que toda a economia mundial funciona, o capitalismo funciona assim. Há uma relação entre escassez e oferta e procura. Então, não pode estar a água estar rariando e a tarifa é igual. Não faz lexo, isso não faz lexo. Estão me ensinando monetariamente que a água está normal, mas não está. Então, está errado o ensinamento. Tem que ter aumento tarifário. É obrigatório o aumento tarifário. Agora, se o governador não quer que as franjas da população mais pobre sejam oneradas com esse aumento tarifário, ele que dê um bônus para a poupança. E isso é possível ser feito. Quer dizer, ele dá um aumento tarifário e dá um bônus pela economia de água de tal maneira que a franja mais pobre da população não aumente o seu gasto mensal com água. Até porque é justo isso, porque a população já está sofrendo com uma série de impostos, de preços que crescem. Então, é absolutamente justo que se faça isso. Olha, eu aumento a tarifa e lhe dou um bônus. Quer dizer, se você entrar no time da ajuda coletiva, você não terá maior despede no final do mês. Se não, se você não pertencer ao time dos poupadores, você tem dupla penalidade. Eu aplicarei uma multa e ainda tenha o aumento tarifário. Enfim, como a gente educa os nossos filhos? Se fizer bem, eu dou-lhe prêmio. Se fizer mal, eu não lhe dou prêmio, dou-lhe em castigo. Eu não conlevo meu filho para passear na Europa se ele ficou reprovado. Então, tem que ser assim, quer dizer, isso... Nós estamos... Eu, pelo menos, estou ansioso por ordens. Todo dia eu acordo e abro os ouvidos para ver qual é a ordem que devo receber para ajudar a coletividade, a sociedade. Não pode ter o vácuo de ordem. Pronto, senhor. Muito obrigado. Eu ia pedir, porque nós estamos numa seca... Estamos com deficiência hídrica aqui na mesa. Mas eu queria só, para encerrar a nossa participação nessa fase, eu queria fazer uma síntese do que foi discutido aqui. Nós vemos que a matriz é uma matriz complexa. Ela envolve clima, hidrologia, saúde, energia e reuso de água, mobilização da população, educação da população. A questão da gestão é fundamental. A gestão no Brasil, como bem acentuou o professor, ela não acompanhou a evolução do processo, ela esteve muito ligada à abundância de água e à concepção de que não havia problemas de abastecimento, nem de falta de água, porque o Brasil tem 12% de água do planeta. Só que o Brasil tem 12% de água do planeta, sim. Enquanto que no Amazonas você tem 3.500 milímetros por ano de precipitação, no Sudeste você tem 1.500 milímetros e a população do Sudeste hoje atinge cerca de 50, 60 milhões, com uma economia diversificada que demanda cada vez mais água. Então, a nossa matriz é complexa. Além do problema de gestão e do planejamento, nós temos um problema grave de infraestrutura. A minha cidade, São Carlos, tem canos de distribuição de água que foram colocados em 1908. Está lá. Então, outro dia, a professora da Politécnica, a doutora Mônica Porto, me disse, como é que nós vamos mudar a infraestrutura de distribuição de água na Rua 25 de Março, em São Paulo? Você já pensou? Ou faz aqui na Rua da Carioca? Então, nós temos problemas enormes de infraestrutura. E, além disso, tem um outro problema que deve ser considerado, que é a capacitação. O Brasil tem 5.500 municípios. Em muitos desses municípios, não tem nenhum gestor de recursos hídricos. Nenhum gestor que não consegue ter a mínima informação sobre a qualidade da água dos mananciais. E tem coisas espantosas, mesmo em alguns municípios de São Paulo, que eu aprendi, a qualidade da água distribuída para a população à noite é pior do que durante o dia. Por quê? Porque à noite eles põem os piores funcionários, que ninguém quer trabalhar de dia, então põe à noite os piores. E os piores não sabem fazer a gestão, não sabem pôr os produtos químicos. Então, a qualidade da água muda em função dessa qualificação. Nós temos um enorme problema de capacitação, que vai desde técnicos, desde hidrometristas, desde pessoas que vão fazer o monitoramento, até gestores que tenham capacidade de entender essa complexidade climatológica, hidrológica e social. Eu participei de uma discussão na Unesco, em junho do ano passado, em que se discutia muito a relação entre ciências hidrológicas e ciências sociais. Cadê? Precisa mudar a forma de capacitar. Gestores com uma visão mais sistêmica, mais interdisciplinar e mais integrada. Isso também é uma oportunidade agora que essa crise pode gerar. Eu já sugeri. Eu estou coordenando agora um outro grupo lá, que é o grupo de todas as universidades paulistas, que querem interferir sobre o problema de recursos hídricos e produzirem sugestões. E uma das sugestões minhas, recomendações, é vamos procurar interferir na capacitação e nos mecanismos de capacitação. Então, como os senhores viram, o problema é complexo, que os especialistas trouxeram aqui, que vai desde a energia, saúde e toda a questão do planejamento, a mobilização da população. Eu não acredito muito em ordem, sabe, Canhedo? Eu acho que a população, quem vai mudar esse país é o povo. Não tem outro jeito. E o povo tem que participar ativamente. Então, essa mobilização da população, ela é fundamental. O que eu acho que pode ser mudado é a transparência dos governos, a questão dos recursos hídricos e a outras questões. Mas tem que ter muita transparência e informar o que acontece à população. Eu tenho sempre uma história que, no passado, quando você ia no médico há 50 anos atrás, o médico te chamava e dizia, olha, você tem câncer, mas não conta para ninguém, nem para a sua família, ninguém sabe, vamos tentar curar e etc. Hoje, a profissão médica mudou completamente. Hoje, você informa o paciente, informa a família do paciente, diz, não, mas nós temos que curar. Então, há uma transparência total da gravidade do problema, mas que há soluções. É isso que nós temos que fazer. Então, os acadêmicos estão, a academia, os universitários, os pesquisadores, eles têm soluções. Os governos precisam entender, sejam eles municipais, federais ou estaduais, que, sem uma base científica e tecnológica, esse país não progride. Não é a política que vai resolver esse país, é a ciência e a tecnologia aplicada à gestão. Não tem como, não há outra solução. Eu tenho aqui, isso aqui é uma foto da NASA, da seca na Califórnia, que está gravíssima. Está resolvendo. Está resolvendo. Então, você tem soluções que têm que ser baseadas em conhecimento. E nós estamos aqui para isso. Bom, muito obrigado, professores. Queria agradecer e agora estamos à disposição da imprensa para os esclarecimentos necessários. Oi, bom dia. Eu sou, meu nome é Yasmin, eu sou jornalista da Bloomberg e eu queria fazer uma pergunta que eu vi uma matéria ontem no jornal Hoje, se eu não me engano, que falava a respeito de uma descoberta de uma nova bacia hídrica no Brasil, a bacia do Ter do Chão. Isso, gente. Isso. Ele falou que, recentemente, isso seria uma solução para o abastecimento hídrico. Isso seria verdade? Ou é apenas uma lenda que seria para facilitar a venda dessa água? Bom, o Ter do Chão é um reservatório que já é conhecido há mais de 10 anos. É água subterrânea de excelente qualidade, assim como a Cuífero Guarani. Só tem um detalhe, fica no Pará. Assim como o Rio Amazonas, tal, tal, tal. Respondeu? Não, é uma senhora caixa d'água de excelente qualidade. O problema é a questão de, primeiro, saber explorar isso, para não fazer erros que já são cometidos no Acuífero Guarani, e ter uma logística para trazer essa água, porque, senão, também a gente pega a água do Rio Amazonas e traz para cá. O problema da água subterrânea, nós temos aqui em São Paulo, está em cima do Guarani. O problema é que não está a flor da pele, precisa perfurar, e, às vezes, muito fundo. Segundo, precisa de energia elétrica para trazer para ele, e aumenta o preço. Se você tirar o preço da discussão, nós temos o Rio Amazonas, que pode abastecer toda a América do Sul. Pode desanilizar a água do mar. Pode desanilizar a água do mar, que acabou, não temos... Em janeiro, não serve, senhor presidente. Mas a questão da água subterrânea ainda tem alguns outros componentes. O Acuífero Guarani, por exemplo, está sob muita pressão da demanda em São Paulo. Por águas que... Por empresas, para irrigação. No oeste de São Paulo, por exemplo, você tem os pivôs centrais que usam água do acuífero. Em alguma cidade já há problemas de depressão dos acuíferos por causa do excesso de uso. Vida e Ribeirão Preto, por exemplo. E, portanto, precisa tomar muito cuidado com a questão das águas subterrâneas, porque elas são uma reserva limitada. A recarga do acuífero é relativamente lenta. Se não tiver vegetação, é mais lenta ainda. Os acuíferos também estão sendo submetidos a impactos por usos do solo e etc. Então, é bastante complicado essa questão de usar água subterrânea. A salinização é uma... Já se falou, por exemplo, de salinizar a água em Santos e transportar para São Paulo. Precisa ver quanto é que vai gastar de energia, porque tem que bombear essa água para o Planalto. É uma saída. Em Barcelona, na crise, eles compraram quatro navios de água da França por seis meses. 250 mil metros cúbicos por dia, cada navio. Todo dia vinha quatro navios da França. Mas a França é mais perto. Trazer a água do Amazonas aqui para o Sul não é inviável do ponto de vista econômico. Se bem que estão levando a água do Amazonas, os navios tanques que deixam petróleo voltam com lastro com a água do Amazonas. E estão vendendo lá fora a água do Amazonas. Olá, bom dia. Eu sou o Lucas, da Folha de São Paulo. Eu tenho duas perguntas. Uma é o professor Canedo. O senhor falou dos 140 metros cúbicos por segundo que estão sendo transpostos hoje, que chegam na transposição, e essa possibilidade de diminuir para 110. Eram 190, foram sendo reduzidas essas vazões. Se o senhor pudesse explicar, o senhor falou que a água iria acabar se continuasse a 140. Explicar exatamente o que pode ser isso e que implicações, porque a CEDAI fala muito que ela só pega 41 desses 140. Uma parte vai para as indústrias. O governo do Estado, como a professora falou, está na política avestruz. Realmente não fala nada, só está querendo resolver um problema específico ali da CSA, CSN, mas não fala ainda com a população. Não colocou a fatídica campanha no ar. Enfim, é só um cenário. Querer entender quais são as implicações de reduzir essa vazão. E a minha pergunta, eu tenho mais uma pergunta, se os senhores me permitem. É uma pergunta que meus chefes lá de São Paulo, da Folha de São Paulo, pediram para fazer para o senhor Marengo. Dessa falha no sistema de prevenção meteorológica, de saber... Eles querem saber o porquê que a gente não sabe quando que vai chover no Cantareira. Eu sei que é subjetiva a pergunta, mas, enfim, obrigado. O Paraíba do Sul tem uma série de reservatórios, todos eles no território paulista, que tendem a regularizar essas águas, ou seja, armazenar água no período de chuvas para que tenha água para o uso de diversos no período de seca. Então, esses reservatórios, eles não só têm água para produzir energia elétrica, como para alimentar as indústrias, a agricultura, e para as companhias de saneamento. Muito que bem. Hoje, nós estamos já em crise e a ANA determinou que esse uso, essa água que resta, está quase que... quase não, está exclusivamente para o abastecimento humano. Então, a regra é... a regra operativa para organizar, e é aquela tal muito bem organizada, mas para... sem grandes exceções. Então, nós temos que ter um armazenamento tal no território paulista para que chegue em Santa Cecília, hoje, 140 metros cúbicos. Chega a Santa Cecília. Em Santa Cecília tem uma bifurcação, tem a transposição para o guandu e segue para baixo. Então, hoje está assim, 140, transfere 110, transfere 90 e segue o restante. Segue 50. Segue 50. Está bom? Muito que bem. Isso está sendo alimentado com que água? Há um pouco de água de chuva, que não está chovendo, e muito de água reservada do período que choveu, que está guardada onde? Na caixa d'água chamada Paraibuna. Esse é o principal caixa d'água do sistema. A gente pode sempre trabalhar com essas várias caixas d'água que têm em território paulista como um único só que a gente apelida de reservatório equivalente. Então, é um reservatório que não existe, mas que serve para fazer todas as contas como se fosse um só. Então, a saída desse reservatório equivalente é manuseado para que tenha sempre 140 chegando a Santa Cecília. Se chover mais, ele guarda. Se parar de chover, ele abre e vai gastando o que ele tem. Hoje, ele está sempre gastando o que tem. Muito que bem. Tem ele capacidade para ficar com água até 2016, se gastar 140? Não, não tem. Então, tem que diminuir. Não pode ser mais 140. Então, tem que ser quanto? A Ana está propondo que seja agora 110. Depois, logo, logo, eu vou pensando para passar para 100. Depois, eu acho que eu passo para 90. Entendeu? É isso. Então, aí, o que eu acho ruim que nós tenhamos a seguinte conclusão. Bom, mas dá para viver com 110? Aí, ele pergunta para quem? Para a CEDAI, que é empresariamento e para as empresas que estão rio abaixo, as pequenas empresas municipais. Senhores, dá para viver? Aí, a resposta é dá. Ah, então, está bom. Então, está tranquilo. Não está tranquilo. Não está nada tranquilo. Não está produção de energia elétrica, não tem produção de lavoura, o rio está todo poluído. Nós estamos com um aumento de doença de veiculação hídrica. Enfim, não está nada muito bom. E poderia estar um pouco melhor se nós estivéssemos diminuindo o consumo de cada um desses usuários. É isso. Bom, o que nós temos que pensar é o seguinte. A previsão de tempo, de tempo, ou seja, com até duas semanas de antecedência, é algo que é regularmente feito no INPE, no INEMET, também como órgãos oficiais da meteorologia. E isso é feito e continua sendo feito normalmente. O problema que aconteceu foi um fenômeno meteorológico que nós chamamos de bloqueio atmosférico. Esses bloqueios atmosféricos acontecem cinco, seis dias. E é algo que é difícil de prever. Só se percebe quando já começou. E o que aconteceu naqueles momentos foi basicamente um bloqueio atmosférico que começou em janeiro e durou 45 dias, que é um record de records. E esse fenômeno, de certa forma, nos inícios foi previsto, mas o que não foi previsto foi a intensidade do fenômeno. No mesmo caso da previsão de chuva. Porque muitas vezes a previsão é feita, em certa forma, que se diz uma probabilidade de chuva, mas em lugar do mundo você não vai ter uma previsão que diga vai llover 145 milímetros sobre tal região. Não existe. Se alguém diz que tem, estão roubando vocês. Então, uma das coisas foi clara, o que o INPE, naquela época eu trabalhei no INPE, o que o INPE fez foi a previsão de anomalias de chuva, que é a previsão meteorológica. E essas previsões são liberadas, repasadas para os governos, mas o INPE não tem atribuição de dizer ou alertar. Isso é coisa da defesa civil, alertar aos tomadores de decisão de um fenômeno que pode acontecer, como que não. E tem tido casos que há previsão de ou errada. E isso acontece também em todos os centros meteorológicos. Então, o que tem acontecido simplesmente foi que o fenômeno foi previsto, o que não foi previsto foi a intensidade da anomalia ou de eficiência de chuva. A seca, como falei, é outro fenômeno que tem que ver, não somente com a chuva, mas também com o gerenciamento de água. E não tem previsão, ninguém pode prever uma combinação de gerenciamento com isso. Agora, que já passei para trabalhar por o CEMADEM atualmente, nós temos formado, digo nós, o Ministério da Tecnologia tem formado um grupo de trabalho, que inclui o INPE, CEMADEM e o INPA, Instituto de Pesquisa da Amazonia, e nós temos briefings, reuniões semanais com os sectores associados à energia, Ministério das Minas e Energia, ONS, EPCPEL e muitas outras, e onde nós atualizamos cada semana a previsão do tempo. Então, é algo que nós, obviamente, é uma reunião ministerial, é uma reunião fechada, não é algo que você vai encontrar atas, porque realmente é uma reunião interna, mas esse tipo de reuniões, os tomadores de decisões estão tomando informação. Por exemplo, nas próximas duas semanas, o que se prevê por aqui é chuva durante o carnaval e esse tipo de coisas. Então, esse tipo de informação meteorológica atualizada está sendo fornecida para os sectores, porque, em certa forma, isso é nosso trabalho. Agora, as tomas de decisões já não competem à meteorologia, são outros sectores. Mas, em certa forma, se teve algum erro na previsão, se podemos chamar erro, foi que a gente não previu a intensidade do fenômeno. Mas toda a previsão meteorológica é de essa forma. Nunca ninguém vai identificar a intensidade de uma deficiência de chuva com esses extremos, particularmente em áreas do sudeste do Brasil, onde nós não temos uma previsibilidade, e ainda mais particularmente na região da Cantareira, que não tem pluviómetros. Os pluviómetros mais próximos são os pluviómetros de Campos de Jordão. Então, agora o Semadén já colocou uma rede de pluviómetros para poder realmente fazer previsões a nível de vacia. Ou seja, outras das coisas que precisamos para poder, colocando casos de medicina, é difícil poder fazer um análise de tendência de chuvas na região da Cantareira se não tem registros meteorológicos. Não podemos interpolar Campos de Jordão porque é outro regime. E a região metropolitana de São Paulo também esses dados não sirvem para poder estimar. Então, tem muito tipo de pesquisa que está sendo feita no momento. Mas, de certa forma, como falei, nós estamos seguindo, fazendo seguimento da previsão do tempo das próximas duas semanas, e o setor energia já está trabalhando bastante próximo de nós para considerar esses aspectos. Oi, bom dia. Meu nome é Isabela, sou repórter do site de notícias da Agência Brasil, DBC. Eu tenho uma pergunta porque vocês falaram muito durante a apresentação da necessidade de ações de gestão, participação, mobilização, transparência. Minha pergunta é, não é chegada a hora, então, de fazer os comitês de bacia funcionarem? Ou esse é um mecanismo que não funciona mais? Por que tem problemas? O que deve ser feito para que eles, de fato, atendam a essas expectativas nesse momento de crise? A gente entrevistou recentemente a vice-presidente do Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, representando a sociedade civil. Ela disse que, desde 2013, vem fazendo alertas ao governo da situação que a gente está vivenciando agora. Obrigada. Não, eu acho que a sua pergunta toca num ponto fundamental. O que ocorreu na lei de 1997, que foi na lei das águas de 1997, foi exatamente uma grande descentralização da gestão centrada nos comitês de bacia. Muitos outros países têm essa experiência, a França, a Alemanha e muitos outros países. E funciona, funciona muito bem nos países em que, efetivamente, os comitês de bacia têm o poder de decisão. Porque o problema é o seguinte, nós temos, na questão das bacias, nós temos o seguinte. A primeira coisa é o banco de dados e a informação sobre cada bacia. Isso os hidrólogos da Unesco estão se queixando muito, que nem todas as bacias do mundo têm dados suficientes. Não é só na Cantareira, não. Tem muitas bacias onde não há informação confiável sobre precipitação e disponibilidade de água. Essa é a primeira coisa, a fonte de informação. Segundo, a participação efetiva da sociedade civil organizada no comitê de bacia. O comitê de bacia é o parlamento das águas. Mas tem um ponto que é fundamental, que é a agência de bacia. Essa é que tem que ser implantada e que não tem sido implantada. Sem a agência de bacia, o comitê, que é o parlamento, diz, tem, mas quem é que vai agir? Quem é que vai executar? Quem é que vai plantar árvore na bacia? Quem é que vai projetar as estações de tratamento de esgoto? Mas é fundamental nesse processo, sem dúvida nenhuma, que os comitês de bacia sejam atuantes, mais ativos e tenham poder. Lá em São Paulo tem o FEIDRO. O FEIDRO são os recursos que são arrecadados em cada bacia e que permanecem em cada bacia. E funciona muito bem. Eles distribuem recursos para cada bacia, recursos para pesquisa, para infraestrutura, etc. E, portanto, nem todas as bacias estão funcionando assim em São Paulo, mas várias delas têm. E, portanto, esse mecanismo seria um mecanismo extremamente importante da sociedade participar mais ativamente e fazer a gestão descentralizada. Porque a ANA é importante, é claro que é importante e faz a gestão global, mas a gestão descentralizada a nível de bacia hidrográfica é o avanço mais significativo que a nossa lei teve. Por favor, por favor. Deixa eu falar um pouquinho. Eventualmente, o que eu vou falar, você não vai gostar, mas, enfim, eu me sinto obrigação de fazê-lo. A lógica, como o professor Tundiz falou, a lógica da descentralização é ótima. Porque, primeiro, que quem conhece melhor a bacia do Paraíba do Sul é que são as pessoas que aqui vivem. Segundo, se temos que fazer ações na bacia do Paraíba do Sul, é muito mais provável ter sucesso se esses agentes estiverem aqui, do que ordens emanadas de Brasília, enfim. Então, a centralização se mostra ineficiente e você aumenta a probabilidade de eficiência se descentralizar. Então, a lógica do comitê de bacia, ela, em princípio, é muito boa. Mas, como o professor Tundiz bem mencionou, o parlamento é formado por um agrupamento de pessoas que não entendem de água. Eles são usuários de água, são essencialmente usuários, são pessoas preocupadas com água. Por exemplo, se fosse aqui um parlamento desse, eu sou industrial, sou dono de uma indústria que usa água. Eu quero mostrar aqui, olha, eu preciso de água para o desenvolvimento, etc., etc., mas eu não sou hidrólogo, eu não sou engenheiro, eu não sei fazer água, eu sou consumidor de água. Então, esse grupo aqui, que é de usuários, eles vão ajudar o processo decisório da gestão da água. Mas, como, se eu não entendo de água? Eu tenho que me calcar em estudos técnicos que não serão feitos por mim, porque eu não entendo de água, eu sou economista, não sou engenheiro. Quem vai fazer? É a agência de bacia que vai contratar profissionais que vão fazer estudos e que vão dar o seguinte quadro. Olha aqui, senhores desse parlamento, se fizermos isso, acontece isso, se fizermos aquilo, acontece aquilo. E, assim, dá um monte de cenários de causas e efeitos, tomem decisão. Aí, esse plenário, ouvindo técnicos que eles têm confiança, porque foram contratados por nós, nós aqui do parlamento, então, técnicos nossos nos dão os cenários e nós também, vou tomar essa decisão aqui, pim, 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 pim. Pronto, comunica essa decisão ao poder estadual ou federal. E essa minha ordem, entre aspas, é embutida dentro da ordem geral do país ou da região. Então, nesse ponto, é excelente. A bacia do Paraíba do Sul contribui com as suas opiniões, tiradas dos usuários, que são para quem a água tem que estar ali, fruto de um trabalho de estudo, um trabalho científico feito por profissionais que esse grupo contratou. Tudo sei. Só que não tem dinheiro para essa contratação, não tem, desculpe, não é só dinheiro, não tem organização para que os comitês contratem serviços de agência. Então, hoje, os comitês, infelizmente, muitos deles, os poucos que têm agência, funcionam. Os que não têm agência, eles são só um agrupamento de pessoas que dão opinião, que vale muito pouco, entendeu? Eu acho, é um monte de achômetros. Eu acho, pim, eu também acho, aí o outro cara não acho. Não serve para nada, entendeu? Não é assim que se faz gestão. Se faz gestão com ciência. Então, a lógica é, um comitê com pessoas que vivem ali, com sua vida, tem os usuários que vivem ali, essas pessoas são as pessoas mais aptas, a probabilidade de eles acertarem é maior se eles contratarem serviços técnicos. E eles fiscalizarem. Ah, é isso mesmo. Eu sinto isso que o senhor está dizendo aí, que a equação deu resultado, eu sinto que isso ocorre na prática. Então, enquanto os comitês não tiverem essa, o conhecimento técnico para opinar cientificamente, enquanto eles ficarem só no achômetro, pouco eles podem contribuir para a gestão dos recursos híbridos. Aí não tem planejamento. Aí não tem... Porque o ideal seria a bacia se planejar, para poder... Qual vai ser a população da bacia do TT Jacaré em 2050? E qual é a disponibilidade da água e como é que vai aumentar essa demanda? Isso é que funciona, isso é que funcionaria. Pode ou não, por mais ou não. Tem que ter planejamento. Pode pôr indústria, pode pôr mais indústria. Esse é que é o sistema ideal que funciona em muitos países, principalmente na Europa, e que deveria funcionar para poder cada bacia ser responsável pela gestão das águas da bacia e também planejar o território da bacia e a relação disponibilidade-demanda, que é o cerne do problema, a relação disponibilidade-demanda.